Olá a todos, vamos lá mais uma vez, mais um assunto para nós procurarmos entender, discutir e racionalizar. Hoje eu vou estar falando acerca do texto sobre Jefité e sua filha, o famoso texto de Juízes capítulo 11, que nos traz a narrativa ali do versículo 31 em diante até o versículo 40, se o voto que Jefité fez, ou seja, ele sacrificou a sua filha ou não. Vamos pegar o versículo 40 que diz assim, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por quatro dias a filha de Jefité, o Gedeadita. Aí eu fui pegar essa expressão lamentar, que é interessante, que tem pessoas que utilizam uma outra expressão, dizendo que o correto aí não é lamentar, que a expressão correta aí é louvar, é cantar. Bom, vamos ver o que diz o original hebraico e o que diz a Septuaginta. A expressão lamentar, que é a expressão taná, então essa expressão lamentar, a expressão taná, no texto de Báquio tem o sentido de recitar, recontar, repetir. Então, recitar, recontar, repetir. Isso é o que está no texto hebraico. Entretanto, a Septuaginta, a Septuaginta, registra o vocábulo trenel. Pronto. Trenel. Essa expressão que significa aqui. Lamento e cantar. Só que aí está. Essa questão de cantar, no sentido de elogiar, prestar uma admiração, no sentido de cantar lamentações. Isso era algo que aconteceu. Isso nós vemos em Mateus 11, 17, que diz assim, o texto lá de Mateus 11, 17, que dizem, Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes ou não planteastes. Esse termo aqui, grego, esse vocábulo, essa expressão, é atestado tanto em Mateus 11, 17, quanto em Lucas 7, 32. Vamos ver os fundamentos que as pessoas utilizam para negar que realmente houve um sacrifício humano. Primeira razão, algumas pessoas colocam, por ser proibido pela lei. Dizem que os sacrifícios humanos eram proibidos pela lei, eram tidos como uma abominação ao Senhor. Referente a isso, existem algumas passagens bíblicas que as pessoas utilizam. Levítico, capítulo 28, versículo 21, que diz assim, E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Aí tem um outro argumento, que é Levítico, capítulo 20, versículo 2, que diz, Também dirás aos filhos de Israel, Qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Deuteronômio 18, 10. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem adoreiro, nem feiticeiro. Existe um conceito que as pessoas colocam, que o Targon, que é um comentário, também informa que era proibido. O Targon diz que um homem não poderia oferecer seu filho ou filho em sacrifício, como Jefté, pois tinha que consultar o sacerdote Finéas. Então, caso a pessoa quisesse fazer um tipo de sacrifício, em sacrifício humano, então a pessoa tem que consultar o sacerdote Finéas. Isso é um comentário do Targon, para fundamentar que não tinha como haver a possibilidade de haver o sacrifício da filha de Jefté. Existe o conceito da virgindade eterna. A expressão que vem assim no texto, ela não conheceu nenhum homem, algumas pessoas pegam essa expressão, e ela não conheceu nenhum homem, para colocar aqui, não está em harmonia com a suposição de uma morte sacrificial. Ou seja, ele cumpriu o voto pelo fato de ela não ter conhecido nenhum homem. Eu coloco aqui, se seria o voto dela não conhecer um homem, dedicando assim a sua vida a Deus, como um sacrifício oferecido espiritualmente, em uma castidade vitalícia. Então, alguns acreditam, por essa expressão, ela não conheceu nenhum homem, que isso acarreta o fato de ela ser dedicada, a sua virgindade ser dedicada ao Senhor, e nunca ela conhecer nenhum homem, se casar, construir família, etc. Existe o conceito linguístico, que diz que, em consequência do ato de Jefté, sua filha se tornou uma ordenação, ou seja, um costume, em Israel. De ano em ano, as filhas de Israel iam elogiar a filha de Jefté, o Gileadita, quatro dias no ano. Dizem que o vocábulo grego, treneó, não significa lamentar, mas elogiar. Então, algumas pessoas vão por um conceito linguístico, dizendo que não houve o sacrifício, pelo fato das amigas, no processo, que se torna um costume de ir lá, elogiar a sua filha, diz que o verbo não coloca, no grego, a questão de lamentar, mas no sentido de elogiar. Ou seja, como que a pessoa pode elogiar alguém que morreu sacrificada? Então, o argumento, então, logo, a garota não morreu sacrificada. Então, ela foi disponibilizada a um outro trabalho, mas não sacrifício, onde essas garotas poderiam elogiar. Que se coloca o caso dessa virgindade vitalícia. Então, as amigas, suas companheiras, admiravam o fato dela ter aceitado esse voto, ter se disponibilizado. A sua virgindade vitalícia é o caso que se tornou um elogio acerca da sua postura. Então, alguns colocam que não. Na verdade, aí, ela se disponibiliza a aceitar esse voto de não conhecer homem, não construir família e tal. Existe o conceito religioso que diz, a questão de ser oferecida em sacrifício queimado quer dizer que a vítima foi morta e queimada no altar, mas só poderia ser oferecido esse tipo de sacrifício no altar do tabernáculo pelos sacerdotes. Então, mais um conceito religioso que dependeria da intervenção dos sacerdotes para que, caso houvesse esse tipo de sacrifício. Existe agora o trabalho religioso. Há referências de mulheres que auxiliavam no tabernáculo. Isso em Êxodo 38,8 e 1 Samuel 2,22 que informa que existiam mulheres que trabalhavam no tabernáculo, mulheres que disponibilizavam, se entregavam à função do tempo com o qual lá existia. A expressão e oferecerei do vocábulo hebraico. O texto hebraico está... Esse hebraico é relacionado a apresentar um sacrifício no altar. Então, esse vocábulo de todas as... a maioria das suas atestações... Se for pegar atestações dessa expressão desse vocábulo hebraico, vai se ver que ele está associado a um sacrifício no altar. A expressão as minhas companheiras foi visto que existe dois vocábulos. Um vocábulo relacionado ao companheirismo, a questão de afetividade amigável de companheiras realmente, se eu possa compartilhar assuntos, diálogos e tal. Mas vimos também que existe a questão do vocábulo que traz que ela poderia possivelmente ter um relacionamento com outras mulheres. É um vocábulo também que pode ser utilizado no texto hebraico e que muda todo o conceito. Então, existe esse vocábulo. Temos que ver de qual dos argumentos que nós podemos escolher, ou seja, dos argumentos que eles são melhores, corroborados, qual a visão que é mais coerente, qual a visão que tem um fundamento melhor. Então, é isso que nós devemos pensar e vamos julgar agora. Desses dois fundamentos, o sim e o não, qual o fundamento mais corroborado, qual o fundamento que nós podemos ter segurança, se foi ou se não foi. Vamos ver quais são. e vamos ver quais são. Obrigado.